coisa boa hoje, né? Hoje neste dia dez de novembro e nós estamos aqui com Selly e Lu Geiger no nosso comando da cidade. Telefones cinco um três três oito oito cinco oito zero sete e cinco um oito um dois quatro sete sete zero três. É, doutor José Camargo, gostou do 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 Selly e Lu Geiger? São bons, né? Afinadíssimos. Afinadíssimos. Não precisa fazer nenhum transplante ali, né? Não. Não, 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 não. Não mexe que estraga. Tá tudo, tá tudo certo, né? Tá tudo. Não tem que fazer transplante nem ele, né, doutor? Não mexe. Agora se eu quisesse cantar que nem ele, tinha que fazer um transplante pra mim, né? O que que vocês vão cantar agora? Vamos cantar uma música do Nilce Daca chamada O Carol. Uau, olha. Vamos lá. Puxamos lá no fundo da hora, né? É. Ok. Puxou a força, se quiser. Aqui no nosso comando da cidade, Selly e Lu Geiger. Ok. Oh Carol, I am but a fool Darling, I love you, thought you'd treat me cruel, you hurt me, and you make me cry, but if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, cause I love you so, don't ever leave me, say you'll never go, I will always want to find my sweetheart, no matter what you do, oh Carol, I'm so in love with you. Oh Carol, I am but a fool, oh Carol, I am but a fool, darling, I love you, though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry, but if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, cause I love you so, don't ever leave me, say you'll never go, I will always want to find my sweetheart, no matter what you do, Oh Carol, I am so in love with you. Maravilha! Nil Cedak, grande Nil Cedak. Olha Lu Geiger e Selly aqui no nosso comando da cidade, mas olha, pelo amor de Deus, você dá um agudo aí, que se eu for fazer isso com a minha voz, eu não falo um mês seguido. Maravilha, gente